Eu vou convidar hoje um... Se eu não quiser convidar um convidado, já estraguei a frase, então... Vou convidar um amigo de Recife, pioneiro... Na invasão de Pernambuco ou no Rio de Janeiro, na nossa geração pelo menos. Conhecido de vocês mais do que de mim, Jean da Silva. Tirando a maneira. Tirando a maneira. Tirando a maneira. Tirando a meditation. A CIDADE NO BRASIL A lua de prazaria, um cegu na noite escura, cheio de jaca madura, mesmo empurrando a chupada. Sereno da madrugada, o pirro vento a madeira, e a sábia a lajeira, que canta em minha balada. Ferme que na terra anda, que mastiga o chão que eu piso, e com o pé do meu juízo, Ferme que na terra anda, que mastiga o chão que eu piso, e com o pé do meu juízo, Ferme que na terra anda. As emboscadas de Oxóssi, as ferramentas de Ogô, os espelhos de Oxô, os plantos de Emanjá, Exuque de Leiquidá, ventos de raios de Antã, Xangô e Beijinanã, Oxalá que tudo manda, serve linda na demanda, e vou mandando um recado, da terra ou do outro lado, cabe na minha ciranda. É cilindrando a demanda, e vou mandando um recado, da terra ou do outro lado, cabe na minha ciranda. Ferme que na terra ou do outro lado, cabe na terra ou do outro lado, Jana Silva